José é surpreendido novamente com a atitude ousada de Neferiades. Ceci arrisca sua vida. Adu'Haz sente ódio por ser rejeitado. Azenat vai mudar de ideia sim, que Selenina for vítima de uma misteriosa doença. Azenat então, confessará que está apaixonada pelo protagonista interpretado por Juliano Laon, e finalmente aceitará a proposta de Abumani. Abumani